E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e esse é o Retro Games BR 3.0. Hoje é um vídeozinho curto, tiro rápido. Por quê? Vou explicar duas situações. Primeiro, por que tanto Among Us aqui no canal? Bom, o canal deu uma parada, uma estagnada, eu não consegui ter uma frequência muito boa no canal, porque eu estou fazendo entregas, né pessoal? Eu estou fazendo lanches para vender e eu estou trabalhando fazendo entregas, fora o home office da escola. Então, tempo para o canal, infelizmente, eu não estou conseguindo me dedicar. Então, qual foi a solução que eu arrumei? Graças ao amigo Sopolo, o Calbus, que deu a ideia, aproveitar o hype do Among Us, eu quero bombar o canal, pelo menos até bater os 5 mil inscritos. Se isso aconteceu antes do final do ano, beleza, se não, não. Lives de Among Us, sempre que eu tiver uma brecha, eu vou fazer. Tem dado bom resultado no canal. E os outros jogos, Resident Evil 4, eu vou ter que começar de novo. Pokémon White 2, eu vou começar de novo. E o Rokushou, provavelmente, eu vou ter que começar desde a primeira fase. A maioria dos meus jogos, todos, eu perdi os saves, porque eu tive que formatar o PC, deu um ruim danado, um vírus, queimou a plaquinha do mouse, enfim, deu um guru danado. Mas vamos retomar. Então, até bater 5K, muito provavelmente, a grande maioria das lives serão de Among Us, mas eu vou me comprometer a tirar um diazinho mesmo, para não ter live, para gravar as outras séries. Zelda e Ocarina of Time, eu vou ter que começar do zero. Daí, para isso, eu vou contar com a ajuda do nosso amigo Mark, do Respirando Games, Mark TV, e Mark, Alive Bear Gamer, e outros canais que ele tem também. E o próximo informe que eu dou para vocês é as regras para as lives de Among Us. O pessoal está telando. O que é telar? Está assistindo a live? Ah, o Fernando é impostor? Já sei, já estou votando nele para finalizar o jogo e já ganhar. Pô, você tira a graça. Então, quem estiver acompanhando a live e jogando, abre a live, minimiza a tela, ou bota o celular para o lado e vai jogar. Se diverte, mas dá aquela força para o canal também. Então, evitem telar. Não deem spoiler. Ah, eu já vi o Fernando matando, ah, eu vi o Sopolo matando, não sei o que está matando. Não conta, pessoal. Deixa fluir o jogo. E outra, não usem hacks. Se eu for pego usando hacks, primeiro eu vou quicar ele do jogo. Vou tirar. Usou de novo, a gente identificou que o pessoal tem o ninja ali, ó, o Sopolo é ninja, o Marcos também, eles manjam do Paranauê. Se eles veem que é hack, eu vou banir, não entra mais, certo? A preferência sempre é para quem está na live. Vou divulgar a senha, o código da sala no chat do Skype, que eu chamo o Sopolo e o Marcos, que eles são os carro-chefes, que são os capitães aqui do canal. Depois eu largo no chat do Ao Vivo e a gente fecha os 10. Beleza? Só um informezinho básico. Muito obrigado pela força que vocês estão dando e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.